Senhoras e senhores, 2021, o poeta da verdade, seu Fortaleza Ceará, tudo bom? Melhor do que isso estraga. Como é que foi a sua passagem de ano? Eu passei a passagem de Natal e ano, veio um filho meu lá de Macapá pra passar o ano aqui comigo. Será que ele já viu os seus vídeos lá em Macapá? Já. Ele sabe que agora o senhor é uma pessoa famosa. Eu falei uma coisa e gravou, e lá eles assistiram, tá tudo com o diabo da Bahia lá querendo me matar. Por quê? O que o senhor falou de mal de Macapá? Não, eu não falei de mal, eu falei que lá em Macapá, Macapá que não produz. De dia falta água e de noite falta luz. A casa que não tem um corno é o milagre de Jesus. Você acha que tem muito corno lá em Macapá? Ô bicho, você acha que eu tô pastorando as mulheres tudo em lá, rapaz? Acertou. Aqui em Rondônia, você acha que existe muito corno? Tem nada, aqui é só mulher bonitinha, cheirosinha e gostosinha. As mulheres são bonitas, mas você acha que tem muito corno? É melhor ser corno do que prefeito. Prefeito é só quatro anos e corno é pro resto da vida. Não ri. Você vai levar dor nas partes frontais até morrer. E tem vez que esquenta tanto o pescoço, a cabeça, que queima junto do pescoço. Aí derrama o óleo hidráulico e ele bate com as dez. Não sei, só sei que é assim. Eu vou fazer as perguntas agora que muita gente fez aí nos comentários e eu tenho que fazer essa pergunta pro senhor. A gente já tinha gravado um outro vídeo, mas parece que as pessoas não assistiram. Eu souber responder, eu respondo na hora. Ave Maria. Eu vou te explicar. E você vai gravar e nego vai virar o diabo da Bahia. Deus Todo-Poderoso odeia ladrão. Uma vez ele matou mil ladrão pra defender um homem chamado Davi. Ele tinha uma cidade chamada Cidade Davi. E os caras queriam roubar prata ou ouro e o cobre E ele pediu ajuda, deu pra derrubar seu pessoal, Davi De manhã cedo, você sai com eles que eu vou na sua frente pra te ajudar Quando ele chegou lá, Deus tinha matado mil ladrões Meu Deus Agora eu te pergunto Você pega um satanás desse E cava um buraco de dois metros de comprimento com um metro de largura Quando acabar, bota ele deitado de cara pra baixo Acabar, joga terra em cima Pisa nas beiras pra desembarrancar, entope, pisa e soca Se ele ressuscitar, ele vai aparecer no fundo dos mares E o que é que eu vou falar que eu não sei Vai ter perigo dele voltar Você não gosta da verdade, eu tô falando a verdade Aí você se abre mais do que mala de mascate Oxa Ele tem que ser de cabeça pra baixo pra ele não voltar, né? Deitado de cara no chão Isso é o barranco que desembarrera E arramba as partes Ele já era, meu irmão O que que significa isso? Tá achando que eu tô bêbado da cabeça? Doido, maluco? Não Não Se eu falo isso, as pessoas querem saber o que que significa isso E arromba as partes dele e já era Não, não, não quero negócio com você Você autoriza? O que é que você quer saber? E arromba as partes dele e já era Eu é que pergunto o que é isso Isso é alguma coisa Arromba as partes rabiais Respondido, nós vamos à continuação daquela que a gente fez anteriormente Se você não viu o vídeo anterior Vai estar o link na descrição pra você assistir Porque o seu Fortaleza Ceará Ele fez uma grande revelação Estamos aqui no Parque Circuito em Porto Velho E o senhor falou quando passou uma aeronave Que o senhor sabe pilotar avião O senhor já pilotou avião? Ah, mas isso não vai dar certo Já, eu já possuí avião Eu já fui rico Eu comprei um Seu já possuí avião Já, eu comprei um avião, um monomotor Que era pra mim passear fim de semana E a minha mulher não sabia onde eu tava E aí o seu final de semana o seu vazava Eu não me dei muito chifre Eu já amiguei 16 vezes E só casei um Puxa, puxa, puxa Se eu tinha um avião, então o senhor sabia pilotar avião O monomotor O monomotor Eu sei pilotar Eu não tenho é breve É carteira de piloto Ué, e como é que o senhor andava sem breve? Aí eu pagava um piloto Quando eu decolava, eu digo, me der o piloto aí Só daí Que eu piloto Esse é o bichão mesmo, hein doido Eu quero dizer, ele subia, mas quem pilotava era o senhor E eu ainda com um litro de uísque Royal Salú Aí eu pegava aí lá pilotando e virando na boca Enchendo a barriga de uísque Opa, mano, não pode perder não Amanhã Deus pertence Você não teve medo do seu estar bebendo e derrubar a aeronave? Como é que é? Eu já dirigi uma vez Pilotei duas vezes Duas horas um avião Tava com o dono O dono O show mancho Pro meu lado Aí piloto Que eu vou dormir Que eu tô bêbado Dorme Nós tavam os dois bêbados Cada um com o litro de uísque Pilotei duas horas Quando eu cheguei em cima da pista Que nós ia posar Eu digo Acorda Fela da p*** Tava dormindo Bati nele Acorda O que é que você quer rapaz? Eu digo Posa Porque senão Eu vou posar com esse diabo de pneu pra cima Eita glória E aí Aí também Eu joguei o mancho Ele pousou Ele disse Rapaz Tem que tirar o chapéu pra você Você é mais doido que eu Foi mesmo? Essa foi a única vez? Foi Que eu fiz isso Foi E ele queria tirar um brevê pra mim Que é pra mim Não andar pilotando avião Sem brevê Não Vai não Vai não Vai não O senhor nunca tentou tirar a habilitação Então a brevê como é? Não Não Carteira de piloto De jeito nenhum Nunca tive vontade Rapaz É melhor você andar no globo terrestre De carro Ou de carroça Ou de caminhão Ou de carreta Ou de trator De que andar lá voando Lá se der um curto circuito E aí Corta um Caiu um mangueirozinho Da gasolina E aí Rapaz É caixão e vela preta Fui Já era Não tem oficina lá em cima Tem não Lá em cima não tem mecânico Olha Eu conheço uma mulher Que lá no Goiás Numa cidade Ela vestia Ela vestia um Assim Um Shortinho Shortinho E eu conversando com o namorado dela E aí eu pegava e cutucava assim na perna dela Não A perna na outra Ela faltava bater na minha cara Pensa numa mulher valente Quem era essa mulher? Nem que corte o meu pescoço Eu não digo quem era Eu não quero nem saber quem era Nem que corte o meu pescoço Eu não digo quem era Vamos ver né? Se eu só pilotava monomotor Monomotor Avião grande Se eu nunca tentou pilotar Não Só monomotor Nunca pilotei um grande Mas a diferença Você decola um avião Você corre aqui numa pista Aqui dá pra decolar um avião Aí você puxa o mancho Quando você puxa o mancho Aquela asa dele lá embaixo Ela baixa um assim Aí o vento bate aqui Aí levanta ele do chão Aí você pega Dá uma acelerada Aí você puxa Aí ele vai subindo Subindo Aí você Empurra lá pra frente O mancho Aí ele sobe E vira de cara pra cima A manobra do avião É com aquele mancho É tipo o carro Tem a direção E lá é um mancho Aquilo rapaz Você vira assim Ele vira as avessas Se você virar assim Ele fica rodando Aí você vai lá Empurra ele pra baixo Ele vira de cara E vem papocando No rumo de barro A maconha é o bicho Quem lhe ensinou A pilotar avião? Eu voava muito Eu tinha uma agência de avião Lá em Jacareacanga Tinha quatro, cinco, seis Oito aviões Voando direto Nós voava sábado, domingo e feriado O que aconteceu com essa empresa? Eu vim passear aqui em Rondônia Olha como é aquela coisa O dono da maçã Chama-se Cúperman É um americano Cúperman E ele gostava muito de mim Ele mandou um jato Lá de São Paulo Me buscar lá em Santarém Pra vir Pra ir lá em São Paulo Porque ele queria conversar comigo Eu era especializado em ouro aluvionar Tira ouro do fundo do rio Do fundo dos mares De onde? E eu pegava Fazia o teste no ouro Aí fazia a conta E sabia quanto quebrava Cinco porcento, seis porcento Dez, vinte, trinta, quarenta Eu sabia Hoje eu não quero mais mexer com isso Mas já mexi muito Aí eu comprava Quarenta, cinquenta quilos de ouro Mandava pra ele em São Paulo Eu não conhecia ele Nunca tinha conversado com ele Mas mandava o ouro pra ele Dentro dos pacotes Eu botava um rascunho Manda fundir esse ouro Separado de qualquer espécie de ouro Que só vai quebrar tantos porcento Ah, já sabia o limite certo É Aí ele mandava fundir separado o ouro Nunca quebrou o que eu falava Quebrava menos uma coisinha Ele disse É impossível um negócio desse Eu quero conhecer esse homem Mandou um avião me buscar Chegaram lá Me acharam Eu morava Na beira do rio, né Num hotel É o melhor hotel da cidade Você conhece Santarém? Não, não, não Mas nós vamos lá em Santarém no Pará Um dia, um dia nós vamos lá e você vai junto comigo Aí lá em Santarém eu morava num hotel E na frente do hotel eu morava no segundo Era terceiro andar Tinha um restaurante Aí era o beiro do rio O rio mais bonito da face da terra Que existe é o rio Tapajós É igual essa água mineral aqui Você vai tomar banho Você fica com água no pescoço Fica lá nas praias Aí você vê as piadas comendo Essas carninhas mortas das suas unhas Eu andei o Brasil todinho Mas quatro países Eu andei muito já Aí eu passeava demais Eu já tive mulher lá no Paraguai Na Argentina No Peru O senhor não tem filho no exterior? Sabe Deus Não chegou nenhum dizendo Lô, vocês fortalezas E a lá de oiçoe É ninhos Ainda vai aparecer Se eles virem com essa putaria Diga, não vou fazer exame de HIV não É DNA Foi uma piada? Sim Foi boa Faço coisa Fazia, né Hoje não estou mais A idade vai destruindo o ser humano Mas eu tinha tanta coragem Tirava a porta do avião E o avião voando lá E eu jogava a mercadoria naquela porta Em cima de onde eu queria Você é o bichão mesmo, hein doido? Eu já joguei uma vez 60 quilos de charque Em cima do barraco Dos caras que estavam fazendo a pista Será que eu era doido? Não Eu não acredito não Aí eu comecei Eu vendi a mercadoria Botei atacado e varejo Eu comecei a vender varejo e atacado Aí carregava o avião e ia embora Vendia para os outros Levaram Rapaz Comprando ouro Onde tinha pista e tudo Onde dava ouro Eu comprava Quem comprava o ouro era eu Senhoras e senhores Senhor Fortaleza Ceará Vai revelar o mistério Será que a transamazônica Será asfaltada? Sim ou não? Ele está aqui com um pergaminho Para dizer por que Ela não será asfaltada Isso daqui Eu sou uma verdade verdadeira E eu escrevi aqui nesse papel Oito serviços de político brasileiro Serviços de político brasileiro Não são todos Mas se fosse todos Nós já era, meu compadre Não existia Primeiro serviço De político brasileiro É dinheiro na mala O primeiro Esse cara Tem um cara no Brasil Que mandou o cara carregar Eu não sei quantos anos foi Toda semana uma mala com 500 mil Segundo serviço Desvio de verba Terceiro Propina Quarto Conta em outros países Quinto Corrupção Sexto Lavaz de dinheiro E sétimo Superfaturamento de obra E oitavo Dinheiro na cueca O político brasileiro Que tem essas intenções Ele pega o dinheiro Que nós pagamos de imposto E ele esconde o dinheiro E ninguém acha Existiu um governo No Brasil Presidente Escuta bem Filma e não esquece Da verdade Que eu vou falar Deus não deixa me matar E se eu tiver armado Com três oitão na cintura Eu não tenho medo De falar a verdade Mas a verdade Dói em Satanás Nos barranco Que dizem barreira Parranco Que dizem barreira Barreira Senhoras e senhores Se não é inscrito no canal Se inscreva Não esqueça de dar o joinha Se você é do Facebook Siga a gente Dê essa forcinha Pra gente continuar Fazendo mais vídeos Se for cornibook É cornibook Você do Youtube E do Facebook Compartilhe E ajude a gente A gente continuar Fazendo mais vídeos Pro canal Até a próxima E a gente se encontra Em mais um Pé no ouvido Com seu Fortaleza Ceará Tá curioso Pro próximo episódio Vou logo lhe dizer Pra você ter uma ideia Do que vem por aí O senhor já foi muito rico Já Por que que o senhor Ficou pobre Já já No próximo episódio No pé no ouvido Com seu Fortaleza Ceará Iê, 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 iá Xivri é uma coisa Pra você se acostumar Iê, 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 iá Xivri é uma coisa Se acostumar Se acostumar Se acostumar Sempre é uma coisa pra você se acostumar Se acostumar Se acostumar Se acostumar É a de cor